A influenciadora Virgínia Fonseca agitou as redes sociais na noite de terça-feira, dia 25, ao compartilhar novas fotos de suas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano. Nas fotos, as meninas aparecem usando looks combinando, compostos por botas pretas e jaquetas de couro com detalhes que imitam tinta colorida. O penteado das irmãs também estava idêntico. Um coque com uma fita preta amarrada. Virgínia, que é empresária, legendou a publicação com um toque de humor. O look para sair em São Paulo. Enquanto a mamãe trabalha, elas gastam. Vê se eu aguento? E nessas fotos, eu fiquei em dúvida se tenho gêmeas, porque tá parecendo vil. A postagem rapidamente recebeu muitos comentários e curtidas, com seguidores elogiando a fofura das meninas e a criatividade dos looks. A influenciadora é conhecida por compartilhar momentos do seu dia a dia e da sua família. E essa publicação não foi diferente, encantando seus milhões de seguidores e mostrando o quanto suas filhas já estão seguindo os passos da mãe em termos de estilo e carisma. E aí E aí E aí E aí